Música E bom meu nome, eu acho que eu vou sentir falta desse blocks aqui, sério É, desculpa tá por estar trazendo um blocks desatualizado Mas é porque eu já tinha gravado e eu achei esse vídeo muito bom Então eu acho que eu vou postar esse daqui Mas podem ficar tranquilos que eu vou trazer mais sobre o blocks atualizado né Porque mano, aquele dali é outro blocks, outro blocks no caso né Por conta que mano, tá muito lindo aquele de lá Além de muito travado também né Mas esse aí nós releva porque meu celular é ruim Tá, mas vamos falar um pouco mais sobre esse combo aqui em específico do vídeo Eu acho que ele funciona na atualização e até melhor né Porque agora você pode clicar com o clique né, da arma andando E também agora você pode dar TP, dando teste ou andando Mano, isso aqui é muito incrível véi Pra Ice mesmo, vai ser muito bom isso Mano, eu quero trazer logo vídeo pra você de Ice Mas é porque eu não quero trocar minha Dougie por enquanto Voltando aqui ao PVP No início esse combo aqui era pra ser um combo no skill né Minha opinião, era pra ser um combo no skill Que é tipo, ah você vai dar o stun com a Ice Vai usar a Soken, o Ace do Rifle E vai segurar com a Super Uma né Só que no final eu não tava acertando o combo completo E acabou que eu tinha que ficar tipo Acertando um pouquinho do Ace do Rifle Correndo, acertando de novo Tentando acertar com a Mira Tentando acertar a Super Uma Tipo agora aí que eu tentei Só que eu não consegui né Porque eu sou ruim E na minha opinião acabou que virou skill né Por conta disso daí né De eu ter que ficar tendo muita Mira Pra poder tá acertando o cara Fora que antes da atualização aí Quando eu clicava no carinha Às vezes o clique saia lá pra cima Eu ficava que? Como assim? Eu não sei se agora na atualização eles consertaram isso Mas antes tava bugado isso O clique tava indo lá em cima Já aproveita e também comenta O que você acha desse combo Se é skill ou no skill E também fala se eu tô jogando skill ou no skill Porque praticamente eu tava errando o combo inteiro Então o cara conseguia sempre tá fugindo Pra mim esse combo aqui é skill E bom aproveitando que você vai no comentário né Deixar o comentário pra saber se é skill ou no skill Eu também queria saber se você vai deixar o like agora ou depois cara Eu acredito que seria bom você deixar o like agora Já aproveita também Caso você não esteja inscrito já se inscreve Comenta e compartilha né Porque assim você me incentiva né A fazer mais dessas sériezinhas que eu faço diferenciadas numa bio Que eu acho interessante essa série em mim Eu acho que quase ninguém faz isso que eu faço Ah e aproveita e já me dá dica aí Se você for um jogador de gun né É difícil achar um jogador de gun Então já aproveita e me dá dica aí tá Tá eu peguei o cara aqui no combo agora né Tentei acertar não consegui Eu não sei porque sempre eu não consigo acertar Mas aí eu uso o super 1 E às vezes eu acerto Às vezes não Vocês falam que a super 1 é skill Sendo que tipo Eu acho fácil de acertar os ataques da super 1 Não sei porque mas eu acho isso Talvez se trocar a super 1 pela Dragon Tailor Esse combo aqui fica até mais mortal E muito mais apelão eu acho Ah né Tá já estunei o cara aqui né Usei a Sokane Consegui tá matando ele com a Astro Rifle Eu acabei gostando sério Antes eu não gostava de gun E depois de eu treinar um pouco com a gun Eu acabei gostando velho Sério É muito irado o cara ficar jogando de gun Antes eu achava gun Jogadores de gun Feio sabe jogar com ela Não sei Eu achava gun um negócio estranho Eu prefiro mais espada né Em todos os jogos assim Eu sempre colecionei espada E sempre gostei mais do estilo de espada Não é à toa que eu peguei aqui A Dark Blade né Tipo Mano a Dark Blade Esse par foi a mais difícil Que eu já peguei Porque eu tive que juntar fruta E achar alguém Que quisesse fazer essa trade comigo Que no caso ainda foi um gringo Ele nem era level máximo ainda Mas por incrível que pareça Eu fui um gringo né Porque no Brasil aqui O cara dá uma Dark Blade por fruta É meio complicado Já comenta aí Se você conseguiu alguma trade Com um brasileiro Assim Eu já consegui Mas não foi da Dark Blade Foi de um Coffin Boot né Foi o meu primeiro gamepad Que eu consegui Eu dei 4 frutas boas Boas pra ele né E ele me deu Um gamepad lá do Coffin Boot Infelizmente Eles não conseguiram Consertar esse bug né Do personagem ficar girando Quando você tá no maior baio Que seria muito incrível Se ele tivesse consertado Porque as vezes O boneco fica andando Todo torto Isso é mó estranho velho Aí né Eu stunei o cara Ele na verdade Caiu no meu outro stun Nada a ver velho Aí ele Aí era pra eu ter matado Mas ele conseguiu fugir Infelizmente Meu sal alaga muito Mas ele não conseguiu fugir Por muito tempo né Porque minha mira é muito boa Aí eu tava andando De boa Eu pensei Ah vou chamar esse cara Aqui pro PVP né E do nada O cara já começa me atacando Eu fiquei Que? Esse cara quer me matar velho Aí eu já Comecei a atacar ele também Eu fiquei parado na verdade Pra ver o que ele ia fazer Ele começou a me atacar E eu já fiquei Com a metade da vida velho Só com os ataques Que ele jogou Aí já que ele me atacou né Já aproveitei Então Ah então ele aceitou o PVP né Eu nem precisei chamar Então Se ele me atacou Eu posso atacar ele de volta Vocês não acham? Já que eu tô um pouco miado Agora eu vou ter que jogar Um pouco recuado né Eu vou dar uma afastadazinha Pra poder pegar a visão dele E fui virar a tela E acabou travando Aí se vocês não viram Olha lá Tá renderizando o mapa Isso é o que faz travar Mas infelizmente né Joguei o stun E ele caiu E aí eu consegui Tá acertando como Mais ou menos né Porque querendo ou não Os cara ainda consegue escapar Eu não sei porquê Se você sabe Já comenta aí Por que que esse cara escapou Talvez é porque Eu tô fazendo lento né Mas eu não acho Que seja isso É Eu acabei spamando aí O super uma E ele caiu né No ataque da super uma E aí ele já ficou um pouco miado Mas esse cara era foda O cara mesmo miado Ainda tava vindo pra cima de mim Mas aí ele caiu no stun de novo E aí eu acho que agora Já era pra ele Não tem mais o que ele fazer Acertei os ataques Quase tudo nele Na verdade eu ainda errei né O do Aço do Riffle Aí depois disso Eu fiz uma demonstração Pra vocês aí Que a Ice era Logia né Então Aí depois disso né Eu fui aqui ver o Don Flamingo Pra um amigo meu E eu cheguei aqui do lado O cara já começou a me atacar Eu fiquei Que? Por que você me atacou cara? Aí eu já joguei esse ataque aqui Pra ele não passar E deu certo até Ele não conseguiu passar Mas aí depois ele veio pra cima E aí eu pensei Ah mano Se ele me atacou Agora já era Agora eu vou atacar ele também Eu já tentei atacar ele Mas não consegui Por conta que A fruta dele é muito boa Na verdade não sei o que foi que ele fez Mas ele ficou com a metade da vida velho Eu acho que pode ser Fistman ele né Eu não vi direito Ah não Ele é Cyborg né Ah tá Nesse momento aqui Eu já pensei mano Morri velho Ele jogou o negócio E lagou muito Eu consegui tá desviando né Porque se você não sabe O V da Sandy Dá pra escapar com Com o Haki O ataque mais forte da Dragon Tailor Não dá pra escapar com o Haki tá Nesse momento aí Eu já tava muito cagado Porque eu não tinha morrido até agora Eu tava com 800 de vida Eu tentei entrar aqui na porta Pra tentar fugir do cara Mas mesmo assim velho Fugir não né Só pra vir pra cá Pra me recuperar um pouco da vida E o cara veio atrás de mim velho Depois eu vou mostrar Quanto de balde tem esse cara aí Pra vocês Aí depois disso eu pensei Mano já tô na merda Agora eu vou ficar aqui Vou PVP com esse cara Só vou ficar um pouco mais Mais recuado né Pra poder Não me matar tão fácil Aí né Ele já ficou parado ali Provavelmente escrevendo Que eu sou o Rani E aí ele jogou um ataque Eu fui lá e estunei ele Só que eu tô muito lagado E aí mano Já era Consegui tá Consegui tá combando ele aqui E ele foi de F Ainda chegou um carinha aí Tentando roubar minha kill Velho Olha isso O cara ainda tentou roubar minha kill É triste A vida do Bloxfrit Bom e tá aí Quanto é que ele tinha de balde né 17 milhões Pra depois vocês não falarem Ai De hoje o chão joga Quanto é cara ruim Mano 17 milhões de balde né Pouco não tá E bom a partir daqui Já é mobilador tá Porque como esses vídeos aqui Talvez eu jogue fora Porque não tem como Não tem mais vídeo Pra mim tá fazendo um vídeo completo Então esses vídeos aqui Provavelmente vão embora Vão ser jogado Vão ser excluído na verdade né Então eu vou Tá colocando aqui pra vocês Vocês verem também tá Mas só lembrando que Esse daqui já é mobilador tá Não é mais mobile Mobile foi os do início aí Que eu joguei Mas é isso rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo né E aproveitem aí Esses momentos Que eu também ganhei No mobilador Não é mobile Mas acontece tá Então é isso rapaziada Até o próximo Valeu e tchau